Um questionamento que cresce sempre é a forma da participação popular, principalmente diante das novas formas de comunicação, os novos meios de comunicação, que vêm revolucionando o mundo e causando, inclusive, queda de regimes na Arábia, em vários lugares do mundo, mudando a relação das pessoas com o poder. Nós temos aqui hoje a presença do advogado licenciado Luiz Cláudio Alemã, que é conselheiro da CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, doutor Luiz Cláudio, pela presença aqui. Como o senhor vê essa transformação da participação da sociedade? Eu tenho dito sempre que nós vivemos a era da sociedade participativa na era da informação, ou seja, a sociedade participativa na era da informação. Eu digo sempre que um telefone celular, um dedo e uma ideia que não precisa ser boa, pode ser uma ideia de jirico, derruba governos e reputações. A sociedade hoje, ela consegue se expressar de forma livre, independente e responsável em várias oportunidades, porque o poder legislativo e o poder executivo já são vítimas dessa nova sociedade. O judiciário ainda não se atentou para isso, mas eu acredito que já está observando essa nova sociedade. Eu digo sempre que essa sociedade participativa na era da informação, os seus questionamentos, as suas vontades, as suas ideias, elas nascem de uma combustão espontânea. Não existe hoje, preste atenção, não existe hoje uma cabeça, um partido, um dono. Isso vem de combustão espontânea, basta ver a primavera árabe e as passeatas de 2013. Foi onde começou todo esse movimento brasileiro e foi uma passeata que veio espontaneamente, surgiu do desgosto, da frustração da sociedade brasileira. E isso realmente tem um peso muito grande. Eu digo sempre e uso muito o Francis Fukuyama, o Francis Fukuyama escreveu um livro chamado A Grande Ruptura da Sociedade. E ele fez uma pergunta, e esse livro foi escrito em 2000. Nós estávamos saindo da internet ainda discada e entrando já, começando a caminhar para o meio que nós vivemos hoje com 3G, 4G, velocidades na internet. E ele fez uma pergunta, as democracias estarão preparadas, ou estão preparadas para a internet? Porque na época não tinha mídia social, não tinha o mais conhecido zap zap, na popular, o WhatsApp. E isso é uma comunicação direta entre o povo. E essa pergunta que ele fez, ele acabou fazendo um questionamento mais à frente, onde ele mesmo responde essa pergunta, ele diz, A sociedade perdeu as ligaduras, ou seja, as ligaduras que ele chama, que ele quis dizer, o respeito até mesmo... Hierarquia, né? Sim, e perdeu também aquela sensação de religiosidade, de família, de civilidade, de conceito de cidadania. E com isso ele se expressa, ele bota as suas ideias para fora. Donald Reagan, que é uma psicóloga, ela realmente, ela colocou o dedo na ferida. Ela falou de forma muito clara, ela se expressou de forma muito clara. Ela disse que o administrador, ou seja, o poder público, que não escuta a sociedade 24 horas por dia, certamente pagará um preço muito caro. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um Estado Social, Almir, bancado por um Estado Fiscal. O problema é que esse Estado Social não garante o básico, saúde, segurança e educação. E então, por que esse Estado Fiscal arrecadatório, com cargas tributárias elevadas? O que justifica esse Estado Fiscal, se ele não banca mais esse Estado Social, que garantiria o bem-estar da sociedade? Age como um mamute, lento, modernismo. Eu digo sempre, o Estado Fiscal, na melhor concepção de Casal Tanabás, professor da Universidade de Coimbra, na verdade, esse Estado Fiscal, que não garante mais o bem-estar da sociedade através do Estado Social, porque é ele, o Estado Fiscal, que banca o Estado Social, então, qual é a justificativa da sua existência? É justificar a sua própria existência? Ou seja, garantir o mensalão, o petrolão, o cuecão e tudo mais? Ou seja, nós estamos vivendo momentos de combustão espontânea, é a sociedade exigindo melhores serviços. E não através dos meios normais, os meios tradicionais, é a própria sociedade colocando as suas ideias. Sempre quando se ataca algum segmento, alguma corporação, por falta de eficiência, existe sempre aquela informação de que é preciso maior número. As pessoas parecem que não se deram conta de que eficiência não é número de funcionários, em todas as áreas. Na área da medicina, é mais médico, na área da segurança, é mais soldados, na área do judiciário, são mais juízes. Esse conceito de mais pessoas, mais servidores, esse Estado inchado, isso não é mais a garantia de prestação de serviços de qualidade. Eu acredito muito na gestão, a gestão pública com responsabilidade, com eficiência. E a eficiência, no artigo da Constituição, ele está atrelado a um outro princípio, que é o princípio da confiança. Se você não tem a eficiência que o cidadão exige do poder público, automaticamente você também não tem a confiança. E aí vem aquele círculo todo, onde não tem eficiência, o cidadão não tem confiança, o cidadão questiona. E qual é o meio dele questionar? Através dos meios da mídia social. Isso é uma ferramenta na mão da sociedade hoje, que não existia. E que hoje o administrador, ou seja, em todas as três esferas do poder, seja ele legislativo, executivo ou judiciário, se eles não observarem isso, eles certamente terão problema com essa sociedade. A sociedade está questionando. E aí cabe uma pergunta, uma pergunta simples, mas que ela tem uma resposta, certamente uma resposta muito forte. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estão ajudando a sociedade brasileira ou estão atrapalhando a sociedade brasileira? Nós temos hoje uma quantidade enorme de servidores, e que às vezes não é culpa nem do servidor, do funcionário público. Ele quer trabalhar, mas ele não tem estrutura. Um exemplo que eu posso dar, e que eu estou ouvindo, que eu sou ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, e eu tenho viajado o país para ouvir o cidadão, os juridicionados, os advogados, até os próprios juízes, é que a estrutura do poder judiciário está inchada. Basta ver que hoje o custo do poder judiciário é de 68 bilhões de reais, e eles gastam com folha 61 bilhões de reais. Se fosse uma máquina, estava quebrada. Mais um exemplo do Estado do Espírito Santo. Nós temos 48 comarcas sem juiz. Ou seja, está faltando magistrado. Então não adianta colocar mais magistrado. Tem que fazer uma reestruturação. E é isso que está se vendo. Os tribunais que já observaram e já olharam para a questão da gestão, eles já estão reestruturando. Já existe uma luz nesse sentido? Já, já. O próprio Conselho Nacional de Justiça hoje, além de ter a sua forma de trabalhar, que é a correição, que é aquela parte que todos conhecem do CNJ, de punir o magistrado, que não segue a lei orgânica da magistratura, o CNJ hoje tem uma função muito grande e está ajudando os tribunais na área de gestão. Recentemente, o Estado do Espírito Santo recebeu os servidores do Conselho Nacional de Justiça por dois dias para ajudar. Ou seja, o CNJ não vem mais só para punir, ele vem para colaborar. E o tribunal busca essa ajuda na gestão. Um case, um exemplo muito forte, é o tribunal de Roraima. É um tribunal pequeno que estava em último lugar. Ele foi ao CNJ, pediu ajuda, o CNJ ajudou, eles implantaram metade das regras do Banco Mundial e o tribunal hoje é um tribunal de excelência. O tribunal de Roraima. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri